E com a queda na temperatura, a gente lembra que é importante quem faz parte do público-alvo da campanha da gripe se imunizar. A ação segue até o fim do mês em todo o país. Vamos ver então como que está a campanha aqui em Votoporanga, né? Esses números na nossa cidade, porque é uma campanha muito importante, todos nós devemos participar. Até agora foram vacinadas mais de 18 mil pessoas, que corresponde a pouco mais de 43% do público-alvo. Então tem muita gente que precisa procurar as unidades de saúde e a gente vai ver quem é esse pessoal agora. E é bom não deixar para a última hora, hein? Faz parte desse grupo prioritário crianças que tenham de 6 meses a 5 anos de idade, gestantes, mulheres que tiveram um bebê há pouco tempo, além de pessoas idosas, né, que têm 60 anos ou mais, portadores de doenças crônicas, aqui entra também hipertensão arterial e muitas outras, trabalhadores da área da saúde, tanto público quanto privado, professores e o pessoal que está preso, né, está privado aí de liberdade e os profissionais que também trabalham no sistema prisional. Todo mundo deve procurar as unidades de saúde até o dia 31 de maio. Aqui em Votuporanga, as unidades de saúde atendem de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 5 da tarde. Então fico alerta, não vamos deixar para a última hora, porque senão tumultua a unidade de saúde e aí pode ser que não dê tempo de você ser imunizado, né? Até o momento, esse ano aqui em Votuporanga, nós não tivemos nenhum caso de H1N1. A vacina protege contra os três subtipos do vírus da gripe, influenza A, né, H1N1, H3N2 e também influenza B. Por isso é importante se vacinar, porque essa vacina tem validade de um ano e aí a gente não teve nenhum caso em decorrência, é claro, da imunização do ano passado.